Música Cadê a buzina? Música 7 de setembro, dia da independência do Brasil, dia da independência do povo longuelense, dia da independência dessa nação brasileira. Música Música Você família Valguerense, vem pra cá, soma com a gente nessa carregada, sai da tua casa e vem, sai da tua casa e vem e sai da tua casa. Música 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 Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.